Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês sobre o desaparecimento de Corey McKinney. Corey McKinney nasceu no dia 16 de setembro de 1993 na cidade de Perth, na Escócia, filho de Martin e Nicola McKinney. Quando o Corey tinha 9 anos de idade, seus pais se separaram. Ele então muda com a sua mãe e seus dois irmãos para Dunferline, na Escócia. O Corey era uma pessoa muito brincalhona e alegre, que queria viver a vida ao máximo. Em 2013, o Corey com cerca de 20 anos juntou-se ao regime da RAF, que é Força Aérea Real, e ele se torna um artilheiro de aviação sênior do esquadrão. Nessa época, o Corey também tinha uma namorada, de nome April Oliver. Ela tinha 21 anos, e fazia cerca de 5 meses que eles estavam namorando. No dia 23 de setembro de 2016, uma sexta-feira, o Corey decide dirigir cerca de 16 quilômetros da base onde ele estava com seus companheiros de regime, até uma cidade na Inglaterra, para beber com alguns amigos, porque ele teria o final de semana de folga. Na madrugada do dia 24 de setembro, o Corey se separa de seus amigos, depois deles irem a uma boate. O porteiro da boate havia pedido ao Corey para se retirar, porque ele estava muito bêbado, e ele não poderia ficar mais lá dentro da boate, no estado que ele estava. Esse porteiro da boate chegou a comentar depois que o Corey não teria sido nenhum problema. Eles, inclusive, conversaram do lado de fora da boate um pouco. Depois disso, o Corey foi para um restaurante. Isso era entre 1h15 a 1h30 da manhã. Todos achavam que o Corey estava se divertindo o final de semana com alguns amigos. Por isso, ele só foi dado como desaparecido no dia 26 de setembro, na segunda-feira, quando ele não se apresentou no trabalho. Imediatamente, os policiais começam as buscas pelo Corey. Eles tiveram a ajuda da equipe de busca da RAF, e foi uma busca muito grande, envolvendo até helicópteros. Durante as investigações, uma pessoa chegou a falar para os policiais que tinha visto o Corey no fundo de uma fábrica de açúcar, por volta das 4h30 da manhã do dia 24. Os policiais investigaram esse lugar e descobriram que a pessoa envolvida não era o Corey. O último avistamento conhecido do Corey foi nas filmagens de uma câmera de vigilância do dia 24 de setembro, às 3h25 da manhã. Ele estava entrando em uma rua sem saída, onde havia uma série de latas de lixo. Não houve nenhuma filmagem dele saindo de lá. As imagens sugeriam que o Corey dormiu um pouco em frente a uma porta, antes de acordar e entrar nessa rua sem saída. Nessas filmagens também foi possível identificar que entre as 3h e 5h da manhã, 39 pessoas estiveram perto da rua onde o Corey desapareceu. Os policiais tentaram identificar essas pessoas, mas no primeiro momento, apenas 16 foram identificadas. Foi instalado uma base da polícia que ficava passando essas imagens. Para as pessoas que estavam ali passando na rua, elas pudessem ver essas filmagens e, quem sabe, ajudar os policiais a identificar algumas pessoas que eles não conseguiram identificar. Depois dessa ação dos policiais, mais 13 pessoas foram identificadas. Porém, ficaram ainda 10 pessoas sem identificação. Os policiais foram até essas pessoas que haviam sido identificadas. Eles conversaram, deram ali seus depoimentos, mas infelizmente, ninguém tinha visto o Corey naquela noite, não sabia onde ele estava e nada estranho teria acontecido naquele dia. Dessa forma, essas pessoas foram descartadas como suspeitos de terem feito alguma coisa contra o Corey. Os policiais descobriram também que, na manhã do dia que o Corey desapareceu, o celular dele teve movimentação. Algumas antenas capturaram o sinal do celular do Corey indo de uma cidade para a outra, a 19 quilômetros a noroeste. Os dados do telefone indicaram que essa viagem durou cerca de 28 minutos. Pelo tempo gasto e pelo quilômetro percorrido, não seria possível que o Corey tivesse feito essa viagem a pé. Ele teria que ter feito essa viagem de carro, mas o carro dele foi encontrado estacionado perto do restaurante aonde ele tinha ido depois de sair da boate. Durante as investigações, os policiais também apreenderam um caminhão de lixo. O celular do Corey também teria emitido sinal de dentro desse caminhão. No dia do desaparecimento do Corey, esse caminhão de lixo, ele carregava cerca de 15 quilos. Então, o Corey não poderia estar dentro desse caminhão, porque o Corey pesava cerca de 90 quilos. O telefone celular do Corey foi desligado às 8 horas da manhã. Ele deve ter ficado sem bateria ou teria sido danificado, porque depois não teve mais registro de sinal desse telefone. E ele também nunca foi encontrado. Os policiais também trabalharam com a possibilidade do Corey ter pegado carona para ir para uma outra cidade, inclusive a cidade aonde o celular dele teria emitido sinal. Porém, durante as investigações, interrogando pessoas, vendo filmagens, não teve nada que comprovasse essa teoria. As investigações cobriram os arredores da base aonde o Corey ficava. Foram feitas também buscas ao longo das linhas ferroviárias e algumas estradas também foram fechadas. Cerca de 13 quilômetros perto da base da RAF foram investigadas, porém nada foi encontrado. Menos de um mês após o desaparecimento do Corey, no dia 10 de outubro, um corpo esquartejado e queimado foi encontrado dentro de uma mala na região. A polícia confirmou que esse corpo era de um homem branco com menos de 50 anos. Foi feito o teste de DNA e o mesmo confirmou que esse corpo não era do Corey. Em janeiro de 2017, a parte de trás de um telefone celular foi encontrada, perto da onde o último sinal do telefone do Corey foi detectado. Porém, como essa parte não tinha nada eletrônico e também o cartão SIM do celular não foi encontrado, os policiais não conseguiram utilizar essa parte do celular para dar avanço nas investigações. Foi investigado também em alguns sites que o Corey entrava. A família do Corey, inclusive, passou para os policiais o usuário dele, que ele usava em um site de troca de casais. Porém, na internet também, os policiais não conseguiram encontrar nada que sugerisse que o Corey teria fugido ou que teria alguma pessoa que estava querendo fazer algum mal para ele. Ele não estava tendo conversas estranhas com ninguém. Os policiais também não conseguiram encontrar nada na internet que avançasse as investigações. O último lugar onde o celular do Corey teria se conectado a uma torre também foi vasculhado. Era um aterro sanitário. Acreditava-se que o Corey havia dormido em uma lixeira na rua sem saída e teria sido esmagado quando o caminhão de lixo coletou o conteúdo da lixeira e o transportou para o aterro. Cerca de 4.430 toneladas de lixo foram revistadas e foram pineiradas mais de 3 mil toneladas de resíduos. Porém, nada foi encontrado. 20 semanas após o início das buscas, os policiais anunciaram que a busca no aterro havia terminado sem resultados positivos. Um crânio humano havia sido encontrado no local, mas depois de alguns testes, descobriram que esse crânio era de uma mulher e datado de antes de 1945. No dia 13 de fevereiro, a mãe do Corey anunciou uma recompensa no valor de 360 mil reais para quem tivesse informações sobre o paradeiro do seu filho. Porém, se no prazo de uma semana ninguém se apresentasse com informações que ajudassem nas investigações, essa recompensa seria retirada. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Ninguém entrou em contato para dar informações sobre o paradeiro do Corey. Por isso, essa recompensa foi retirada. No dia 1º de março, a polícia revelou que um erro havia sido cometido durante as investigações. O caminhão de lixo de onde o celular do Corey havia emitido sinal, ele não estava carregando 15 quilos no dia que o Corey desapareceu. Ele estava carregando 90 quilos. A polícia também investigou material incinerado que havia sido transferido para o aterro. Foram encontrados ossos nesse material. Porém, no mesmo mês, os policiais divulgaram que esses ossos não eram humanos. Em outubro de 2017, os policiais anunciaram que iriam fazer uma outra busca nesse aterro sanitário. Essa busca se concentraria em uma parte do aterro sanitário que não havia sido vasculhado nas buscas anteriores. Porém, essa busca foi encerrada no Natal de 2017. Sem nenhuma informação nova. Não encontraram nada nessas buscas. No dia 26 de março de 2018, os policiais comunicaram que as buscas pelo Corey seriam suspensas porque não teria mais lugar ali na região para buscar por ele. No dia seguinte ao encerramento desse caso, a mãe do Corey e os irmãos dele apareceram em um programa de televisão para falar sobre a sua insatisfação nas investigações. Eles estavam sempre debatendo com os policiais, não acreditando que eles estavam fazendo o máximo para encontrar o Corey. Nessa entrevista, também falaram sobre o erro dos policiais, sobre o peso que o caminhão de lixo transportava. Em abril de 2018, o pai do Corey, o Martin, reconheceu que seu filho provavelmente estava morto. Ele fez uma cerimônia fúnebre no verão de 2018 para ajudar ele e seus entes queridos a se despedirem do Corey. A teoria de que o Corey poderia ter fugido não é válida para a família, porque ele teria feito planos para o futuro, como ter reservado já uma passagem para ir para a casa dos seus pais no Halloween. E também as contas bancárias do Corey não foram mexidas depois que ele desapareceu. O peso do material levado até o aterro sanitário no período de janeiro de 2016 a fevereiro de 2017 foi analisado. Durante esse período, apenas uma vez o peso desse material saiu do padrão, indo para 100 quilos. O padrão era o peso ficar sempre entre 20 e 30 quilos. Por isso, os policiais acreditam que quando a carga foi registrada com cerca de 100 quilos no mês em que o Corey desapareceu, era porque o Corey estava lá dentro. Os policiais acreditam que como o Corey não estava no seu estado normal, naquela noite ele teria ingerido bebida alcoólica, o Corey, assim que entrou na rua sem saída, ele teria se desequilibrado, teria acontecido alguma coisa ali e ele teria caído dentro de alguma lata de lixo. E como ele estava dormindo, ele acabou não percebendo quando o caminhão chegou para recolher esse material. Os caminhões que recolhem esse tipo de material lá na cidade, na região, eles possuíam uma espécie de prensadeira. Assim que eles colocam esse material, eles amassam tudo ali e os policiais acreditam que o Corey teria sido esmagado. Os policiais, inclusive, chegaram a afirmar que acreditavam que os restos mortais do Corey pode sim estar no aterro em Milton. A namorada do Corey, a April, na época, ela estava grávida dele. O filho do Corey nasceu no dia 19 de julho de 2017. Na época que o Corey desapareceu, a April ainda não tinha certeza se ela realmente iria ser mãe. Ela ainda não tinha feito todos os testes ali para confirmar. Então, ela não tinha contado isso para o Corey. O Corey desapareceu sem saber que ia ser pai. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Vocês acreditam que o Corey teria realmente pegado no sono e caído em alguma lata de lixo e o caminhão veio para recolher esse material e ele teria tido esse triste fim. Ou vocês acreditam também que ele poderia ter pegado carona, ter ido para outro lugar. Ou uma outra pessoa que nem foi citada nessas investigações poderia ter feito algo contra ele. Às vezes teria alguma rixa, algum problema com alguém. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar o like, de compartilhar com pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!